O Campeonato Nacional de Séniors, décima primeira jornada da face de subida Zona Norte, o Friamundo recebeu o Bragança e venceu por 2 a 1. Friamundo que logo cedo, cedo é Antônio Macadô, quanto médio de Joel. Um golo muito festejado pela equipa Friamundense, e um golo dedicado com inteira justiça a Rui Jalim. Friamundo tentou nos minutos seguintes aumentar a vantagem, mas não haveria de conseguir chegar ao 2 a 0 nesta primeira parte. A segunda parte trouxe um Friamundo em busca do 2 a 0, o golo da tranquilidade. Hoje será o Bragança, aproveitando uma falha da defensiva Friamundense, fazendo 1 a 1 em Friamundo. O Bragança passaria a jogar sob pressão, perante um Bragança relaxado na tabela com a sua faculdade. Já com o Thiago André na partida, o Friamundo tentava chegar ao 2 a 1, que foi a vez de Vitor Alves, no apoio ao ataque, quase energando o 2 a 1 para o Friamundo. Mas seria Ansu Manu que irá resolver a partida, aqui em grande remate, não acertando no órgão, mas talvez que não falhará, em resposta a canto do Podrinho, Ansu Manu, sensacional, marcando o 2 a 1 para o Vitor Alves. O Mundo mais uma vez, superando o momento difícil, Friamundo do Mundo irá receber a vitória B, um jogo que, em caso de vitória, e deslizes o gol a Vizela, garantirá automaticamente o primeiro lugar, e a subida de divisão. O Mundo será o final para Friamundo, e por isso contamos com todos para mais um grande jogo da nossa grande equipa.